Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A equipe de reportagem do Nosso Agro foi até o município de Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul, para conhecer a primeira fazenda no Brasil a adotar o protocolo de rastreabilidade carne carbono neutro. Para usar a marca, o pecuarista precisa neutralizar os gases de efeito estufa emitidos pelos animais. A certificação foi desenvolvida pela Embrapa e conta com a gestão da CNA. Integração, lavoura, pecuária floresta e pecuária floresta são tecnologias que contribuem para neutralizar a emissão de gases do efeito estufa na pecuária. Além de ajudar nessa tarefa, as árvores também garantem bem-estar animal e proteção ao solo. A Fazenda Santa Virgínia, em Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul, foi a primeira no país a receber a certificação Carne Carbono Neutro. Um protocolo de rastreabilidade que exige a utilização desses sistemas de integração, além de vários outros requisitos, como ter a pastagem como fonte principal de alimento para o rebanho, incentivando a recuperação de áreas degradadas. São inúmeros os benefícios, tanto para o animal quanto para a árvore. Como o arranjo é 30% de árvore e 70% de pecuária, as árvores têm muita zona de sombreamento, nós chamamos de bordadura. Então, os 30% que tem de árvore, ele produz o equivalente a 50% se fosse de uma floresta densa. Ou seja, nós já temos 20% de produção de madeira a mais do que uma floresta natural. O Carne Carbono Neutro trabalha os sistemas de integração com o plantio de árvores e recuperação de pastagens para neutralizar emissões de gases de efeito estufa provocadas pelo processo produtivo na bovinocultura de corte. Dos 10 mil hectares de integração da fazenda, mil fazem parte do protocolo. Essa sinergia que existe entre sombra, melhoramento de solo, essa sinergia que existe entre árvore e animal, você pode, o ganho de peso aumenta. Como o animal usa mais sombra, ele perde menos calor, a troca de calor dele é feita com mais facilidade, ele tem aumento de peso. Menos infestação de parasita. O capim verde chama a atenção para outro benefício da integração lavoura-pecuária. Os eucaliptos ajudaram a amenizar os efeitos negativos de três geadas que prejudicaram pastagens em todo o estado. Onde tem área aberta sem o sistema, o vento e geada queima e seca muito rapidamente o pasto. Onde tem o sistema de integração, vocês podem ver que nós acabamos de ter três geadas e ainda tem capim verde. Então até para o pasto as árvores têm esse benefício. O protocolo começou em 2020. As pesquisas foram realizadas pela Embrapa Gado de Corte em parceria com o frigorífico Marfrig, que detém o direito de uso da marca comercial até 2030. A mesma coisa está sendo agora desenvolvida porque a gente tem um protocolo de baixo carbono, que é basicamente o mesmo princípio, só que a gente integra a pecuária com lavoura, por exemplo, e que nessa integração a gente vai conseguir fazer também com que essa carne seja classificada como baixo carbono, porque há uma substancial diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Isso mostra que é absolutamente possível se ter no Brasil, sim, uma pecuária de baixo carbono com metodologia científica reconhecida. Estudo realizado na Embrapa Gado de Corte mostra que cerca de 200 árvores por hectare seriam suficientes para neutralizar o metano emitido por 11 bovinos adultos por hectare ao ano. O protocolo também traz uma série de boas práticas, tanto da pastagem quanto dos animais, a parte de suplementação animal, a parte da adubação de pastagem, o manejo da altura correta do pasto. Então, todas essas características ou essas variáveis são monitoradas durante o processo de produção e também o monitoramento do carbono no solo. A gestão do protocolo é da CNA, que acompanha se os pré-requisitos da certificação estão sendo cumpridos. Para conhecer mais detalhes do carne carbono neutro, os pecuaristas devem acessar o site agritrace.com.br. Pode, então, verificar quais são os requisitos desse protocolo, pode verificar quais são os certificadores habilitados para fazer as verificações necessárias em sua propriedade e, assim, então, aumentar a sua rentabilidade. Porque, além do rebanho, ele terá uma carne certificada, estará produzindo uma carne certificada e, ao final do ciclo da floresta plantada, ele ainda tem o recurso proveniente da venda do material florestal. Além de valorizar o mercado interno, o selo pode ainda aumentar a visibilidade da carne brasileira em destinos exigentes, como o europeu, com o potencial de ampliar as exportações. Para a pecuária brasileira, do Mato Grosso do Sul, se eu pudesse dar uma opinião, eu diria que não tem como produzir mais sem haver uma integração. Cada região deve buscar qual é a melhor integração para a sua área. A exportação de carne suína em Santa Catarina cresceu 29% no mês de julho. Um levantamento apontou que a receita chegou a mais de 133 milhões de dólares. O estado de Santa Catarina, principal produtor e exportador de carne suína no Brasil, viu o índice de fatural aumento aumentar no último mês de julho. Mais de 53 mil toneladas do produto foram embarcadas para outros países, o que gerou um crescimento de 29% em relação ao mesmo período em 2020. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia após uma análise do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAG. Santa Catarina, atualmente, por quase 55% do faturamento brasileiro em exportações de carne suína. A receita chegou ao patamar de 133 milhões e 500 mil dólares. No entanto, segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, o setor produtivo ainda está se preocupando com os elevados custos de produção, o que não está sendo compensado pelos preços pagos ao produtor. Você já ouviu falar na doença do mormo? Ainda não? Pois é. Recentemente foi registrado o 17º caso em uma propriedade em Tocantins. A enfermidade não tem tratamento e atinge principalmente equídeos. Também conhecida como lamparão, a doença do mormo é uma das grandes responsáveis pela mortalidade de equídeos, que abrange cavalos, burros e mulas. Mas ela também pode ser transmitida para outros animais, inclusive para o ser humano. Caso o animal esteja infectado, ele pode apresentar três sinais clínicos, a lesão nasal, pulmonar e crônica. E podem ser simultâneos ou não. Quando o animal é sintomático, esse animal apresenta normalmente descargas nasais, profusas, amareladas, perda de peso, um pouco de apatia, pode ter aumentos de nódulos no corpo ao longo da cadeia linfática, que normalmente caracterizam a doença. Com 161 casos, Pernambuco foi o estado com maior incidência entre 1999 e 2019, seguido pela Paraíba com 86. Neste período de 20 anos, Tocantins registrou 21 casos. Mas o que chama a atenção é que 17 deles foram na última semana e em uma mesma propriedade. Ela é listada na categoria 2, que é uma doença de notificação imediata, de qualquer caso suspeito. Então, todos os animais que tiverem um caso suspeito, a gente da Secretaria de Agricultura tem que ir visitar esse animal para conseguir confirmar se é ou não a doença que a gente está buscando saber, se é o mormo ou não. A doença não tem cura e o animal tem que ser sacrificado. Por isso, é importante que os criadores fiquem atentos aos sinais e mantenham os cuidados necessários. Uma das maneiras de controlar a contaminação da doença é evitar transportar animal de um estado para o outro, fazer os exames com frequência e emitir a guia regular. Rodada de negócios virtual do programa AgroBR reuniu produtores de melprópolis e derivados e compradores internacionais. A iniciativa da CNA, em parceria com a Apex, abre um importante caminho para que empresas rurais conquistem novos mercados. Uma colônia que trabalha junto. Cada membro executa um papel para garantir a produção do maior tesouro dentro de cada colmeia. Nas últimas décadas, a apicultura brasileira se fortaleceu e o mel passou por uma mudança de patamar, se transformando em um produto com maior valor agregado. E tem apicultor que acompanhou isso tudo de perto. O Léo começou na atividade em 1981 e uma década depois passou a industrializar a produção que fica em Águas Lindas de Goiás. Hoje, os 10 mil quilos mensais seguem para a loja da família em Brasília. Antigamente, o produto comercializado era apenas chamado de mel. Mas hoje, existem tipos e derivados para todos os gostos com floradas de lavoura, de mata, própolis verde, extratos e até mel cremoso. As pessoas tinham a ideia equivocada de que mel era tudo igual. E tanto fazia se o mel viesse de uma região ou outra, o mel tinha que ser uma coisa única. E, na verdade, isso não existe. O mel talvez seja um dos produtos com maior variabilidade no mundo. A rigor, a bem da verdade, dificilmente você teria dois meias idênticos. Porque o mel depende de abelhas e depende de plantas. Do entreposto, saem os frascos do mel de laranja, eucalipto, arueira, cipó uva, café, marmeleiro, uva japão e o tradicional silvestre. As agroindústrias passaram a investir cada vez mais para trabalhar com a produção das abelhas. E vale até apostar na ciência para garantir e assegurar a qualidade e a pureza dos produtos. Você tem uma série de análises, como a acidez, como a análise da presença das enzimas de astase, invertase, que você vê, ainda que o mel seja puro, como é que está a saúde desse mel. Esse mel é fresco? Esse mel é velho? Esse mel foi aquecido? Esse mel está sofrendo um processo de fermentação? Porque essa deterioração do mel é um processo irreversível. O cuidado e a dedicação dos produtores com o passar dos anos foi recompensado. Nos últimos anos, o mel brasileiro passou a ocupar um lugar de destaque no exterior, especialmente nos mercados europeu e americano. E além da qualidade, os consumidores internacionais podem contar com uma grande variedade de opções e de produtos. A produção de mel é muito rica no Brasil, é rica de variedades oriundas de diferentes floradas. Então, a gente tem uma produção muito espalhada ao longo do Brasil. E a gente consegue, então, agregar valor a essa produção, trabalhando com que os produtores regionalmente criem identificação geográfica, marcas coletivas e consigam trabalhar melhor o seu mercado internacional. A gente também tem no Brasil o própolis, que é um diferencial cada vez mais valorizado. E assim como as abelhas voam em busca de novas flores para produzir, empresas rurais também buscam novos mercados. O programa AgroBR promoveu uma rodada de negócios virtual exclusiva para mel e derivados. 24 empreendedores rurais e 21 compradores internacionais participaram de 200 reuniões de negócios. Estamos trabalhando com a estratégia da expansão anual para todos os mercados potenciais para exerção dos nossos produtos. Estamos certos de que a rodada de negócios da CNA vai nos contribuir muito para a capacitação de novos clientes internacionais. Nós estamos tendo uma agenda de rodada de negócios com vários clientes dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, de Portugal, da Espanha. E tendo a possibilidade, primeiramente, de saber quais são esses requisitos, essa demanda dos produtos brasileiros para esses países, e saber qual é o nível de exigência que eles colocam. Para chegar aos mercados internacionais, as empresas rurais devem ficar atentas a uma série de fatores, como a embalagem, rótulo, processo de envase e outras características que garantem a segurança do alimento. E dentro do AgroBR, os participantes contam com capacitações para atender às exigências do exterior e aprendendo a negociar com os novos parceiros comerciais. A tendência, obviamente, com investimento, com persistência, é da gente poder, cada vez mais, fortalecer essa presença do meu brasileiro lá fora. E o Tater Sal de hoje fica por aqui. Excelente fim de semana e, segundo eu volto com outras informações. Até lá. Tchau. Tchau.